Eu decidi fazer aqui no canal massa de bolo pronta, sabe por quê? Porque eu sei que tem muita gente que não sabe fazer um bolo com farinha de trigo, fermento, a medida tudo certinho A pessoa não quer arriscar na cozinha ou então a pessoa quer algo mais prático, mais simples E acaba escolhendo fazer uma massa de bolo pronta Essa marca aqui não está patrocinando o canal, eu gostaria muito que estivesse, mas não está Eu não vou mentir, eu sempre tive um pouco de receio de comprar um bolo de cenoura de massa pronta Porque pra mim um bolo de cenoura tem que ter aquela textura da cenoura quando você morde Tem que ter aquele gosto forte, maravilhoso de cenoura Eu nunca comi um bolo de cenoura de massa pronta E eu vou fazer aqui no canal, vou seguir a risca a receita que tem aqui no fundo da embalagem E vou falar pra vocês a minha opinião verdadeira Se é boa, se é gostosa, se não é, a textura, vou dizer direitinho pra vocês E também eu vou dar dicas pra você fazer em sua casa uma massa de bolo pronta sem errar Porque tem gente que erra uma massa de bolo pronta E se você é uma dessas pessoas que erra a massa de bolo pronta, já comenta aí embaixo E agora partiu receita e dicas Já vou começar a receita dando uma dica muito importante pra vocês Quando vocês forem fazer tanto a massa de bolo pronta como qualquer outra massa A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Untar e enfarinhar a forma Aqui eu vou utilizar uma forma redonda porque eu quero fazer um bolo parecido com esse da embalagem Inclusive eu vou ensinar aqui a vocês também a fazer essa caldinha gostosa que fica por cima do bolo de cenoura Então, pra untar e enfarinhar a forma, untar é você passar manteiga ou margarina no fundo da forma Pra assim quando o bolo terminar de assar, ele não grudar no fundo Não vou mentir pra vocês, quando eu vou fazer bolo em forma redonda ou quadrada ou retangular Normalmente eu gosto de colocar um papel manteiga no fundo Como eu li a embalagem e não tinha mandando colocar papel manteiga Eu não vou colocar e vou mostrar pra vocês se vai grudar ou não Mas eu vou caprichar aqui na margarina na forma Justamente pra não correr o risco do bolo grudar Aqui ó, passou manteiga por toda a forma Você vai polvilhar a farinha de trigo É o que manda na embalagem aqui da nossa tia Dona Benta Ah Nando, eu não tenho farinha de trigo em casa justamente por isso Eu comprei uma massa de bolo pronta Uma coisa aí, vai uma dica do Nando Eu já fiz isso e dá super certo Mas aí fica a seu critério Você pode passar manteiga e na hora de polvilhar você polvilha açúcar Dá certo e fica bem gostoso também Eu só não faço aqui nessa receita pra mostrar pra vocês Porque como eu falei pra vocês, eu quero seguir a receita à risca Então seguindo a embalagem, antes de você colocar o seu bolo lá no forno Você tem que deixar ele lá ligado a 180 graus por uns 10 minutinhos Gastando seu gás Agora vamos preparar a massa do bolo Aqui tá dizendo que eu vou precisar 3 quartos de xícara de leite Que é 150 ml Agora aqui você tem que seguir a risca Você tá dizendo 150 ml tem que ser 150 ml Não 200 nem 50 Porque senão o seu bolo pode sair ruim Pode dar tudo errado e você vai botar a culpa na marca E às vezes a errada aí é você que não seguiu a risca à receita Tá bom? Mas calma, eu não tô te criticando não Você tá dizendo que é pra você seguir a receita à risca Pronto, colocou o leite na tigela E aqui pra essa massa de bolo também tá dizendo que pode bater no liquidificador É um ponto pra nossa tia Dona Benta Colocou o leite, a mesma quantidade de óleo Você vai colocar o óleo Ah Nando, posso substituir por manteiga? Pra essa receita, aqui Como eu não sei o que é que tem aqui dentro Não é bom você substituir Porque senão o seu bolo pode acabar ficando ressecado Eu gosto de utilizar óleo na massa de bolo Quando eu levo o bolo pra geladeira Ou então quando é um bolo que eu quero que ele fique úmido por mais tempo Então coloque óleo na massa de bolo Se pede óleo Se pede manteiga, coloca manteiga Colocou, você vai acrescentar 3 ovos inteiros Tem escrito aqui, é 3 ovos inteiros Acrescentou os 3 ovos Você vai dar uma leve batida com o fuê Ou com um gafinho Ou com uma colher de pau Ou então no liquidificador Gente, é muito estranho fazer bolo de cenoura assim Porque normalmente eu faço com cenoura Eu acho que eu vou sentir falta da textura do Sei lá, da cenoura no bolo, entendeu? Mas bora ver Eu espero que fique gostoso esse bolo Porque eu realmente estou com muita vontade de comer Olha aqui, a embalagem abriu super fácil Mais um ponto pra nossa tia Dona Benta Não tem cheiro de cenoura E nem tem cor de cenoura Eu estou achando estranho Tá branco a massa Deu, fui falar aqui, subiu um cheirinho assim Levezinho, um cheirinho bem de longe de cenoura Mas eu li aqui, a embalagem Eu li tudo Gente, eu não vi dizendo que tinha cenoura desidratada Nem nada desse tipo Tem aroma artificial de cenoura Seja o que Deus quiser Coloca a mistura na tigela Ou no liquidificador Gente do céu Não quero perder meu dinheiro não, viu Tia Dona Benta Olha, e essa marca aqui Eu realmente gosto, viu É uma marca que pra mim Só lembra a minha infância Porque desde quando eu lembro por gente Eu conheço a farinha de trigo Eu já usei muito essa farinha de trigo Eu uso até hoje, não vou mentir E aqui está dizendo que é pra mexer Por quanto tempo? Por quatro minutinhos Caso você vá fazer no liquidificador Você vai bater por dois minutos Olha aqui, ó Comecei a misturar Parece mágica Parece bruxaria O que está acontecendo A nossa massa está ficando da cor de cenoura Não sei o que eles fizeram aqui pra fazer isso Deve ser alguma reação química E uma outra coisa que é estranha É você fazer uma massa de bolo E não colocar fermento Gente, eu sempre uso farinha de trigo sem fermento Porque eu gosto de medir De colocar o fermento na massa de bolo Pra saber a quantidade exata que eu estou utilizando Mas aqui eu não vou colocar Vou seguir a risca Inclusive se você quiser depois Aprender a fazer uma massa de bolo de cenoura Com cenoura de verdade Com aquele bolo de cenoura Tem aqui no canal Um que é bem fofinho e bem gostoso Eu vou colocar o link dele aqui na descrição do vídeo E no card aqui em cima Ou é aqui em cima que eu não lembro Aí depois você vai lá assistir E eu vou falar pra vocês O que é que eu achei aqui desse bolo de cenoura Se realmente tem um gosto parecido Bora lá E eu não vou mentir pra vocês A vontade que eu tenho aqui é de pegar Fazer no liquidificador essa massa E colocar meia cenoura Pra bater E se tiver bastante like aí nesse vídeo Bastante visualizações Bastante comentários Comenta aí se você quer que eu faça isso Deixa eu te dizer primeiro o que é, né? Pegar e repetir esse vídeo Refazer ele Só que incrementando a massa Colocando cenoura Ou colocando algum outro ingrediente Pra fazer essa massa de bolo Ficar ainda mais gostosa Ou não, né? Não sei Vai que dá errado Enfim Se vocês quiserem que eu faça um vídeo assim Aqui pro canal Comenta aí embaixo Tá bom? E não esquece de compartilhar esse vídeo Misturei Ficou bem homogêneo A massa realmente ficou bonita Mas Não sei Falta uns pedacinhos de cenoura Aqui ó Misturou a massa Por 4 minutinhos Tem cheirinho de cenoura Você vai colocar na forma Ai meu Deus Deixa eu botar aqui Coloquei a massa de bolo na forma Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido A 180 graus Por 45 minutos A 50 minutos Aí vai depender do seu forno E uma dica Que não tem aqui na embalagem Mas tem em uma outra embalagem Porque eu comprei umas 3 Pra fazer aqui pro canal Deixa eu mostrar aqui pra vocês Comprei A coco da maratá Não sei se é bom Eu não vou mentir Eu não conhecia Essa marca de bolo Eu só conhecia o maratá como café E também Sarandi Que eu só vi a farinha de trigo Se eu não me engano Sarandi Eu também nunca provei A massa de bolo deles Depois eu vou fazer aqui no canal E uma coisa bem legal Desses vídeos É que eu vou imitar Gente, eu quero fazer o mais parecido possível Com a foto da embalagem Inclusive o bolo de cenoura Na hora que eu tava no supermercado Eu comprei o da dona Benta Da tia dona Benta Porque esse bolo de cenoura deles aqui Me chamou muita atenção Tá um bolo bem bonito Olha pra isso E é esse bolo que eu quero fazer pra vocês Eu guardei a embalagem vazia aqui embaixo Meu Deus E vai aí uma dica aí pra vocês Não abra o forno antes dos 30 minutos Porque se o bolo ainda não estiver bem estruturado Quando você abre Que sai o quente dele E entra um ar frio Acaba murchando o seu bolo Então pra seu bolo não murchar Pro seu bolo não solar Espere ele ficar bem estruturado Douradinho na parte de cima Pra você tirar de lá Ou pra você abrir o forno Pra verificar se ele já tá bom Aí você tá se perguntando aí Mas Nando E como é que eu vou saber Se o bolo tá bom por dentro Você pega um palitinho Ou então uma faquinha Enfia bem no centro do bolo Tem que ser no centro Aí tira Saiu sequinho É porque já está bom E eu vou levar aqui o meu bolo pro forno Pra ele não ficar muito tempo Na forma sem levar pro forno Moos amores A nossa querida tia dona Benta Tá de parabéns Porque olha que bolo bonito Olha que massa de bolo bonita Gente e tá bem fofinho Tá com cheiro aqui Bem forte de bolo de cenoura Um ponto aí pra tia dona Benta Agora eu vou reservar essa massa de bolo Aqui atrás E vamos fazer a calda de chocolate Porque eu quero bolo Que nem cadê meu Deus Aqui ó Que nem esse da embalagem Bonitão Que chega da vontade de comer Olha pra isso É esse bolo aqui que eu quero comer Viu tia dona Benta E é esse que vamos fazer Bora guardar aqui Pra fazer logo essa caldinha Agora vamos fazer a caldinha do bolo Aí você vai colocar em uma panela Meia xícara de chá de leite integral Gente, essa receita da calda Eu também vou seguir A receita que veio na embalagem Colocou meia xícara de leite Vai acrescentar uma xícara de chá de açúcar Gente, tem muito ingrediente seco Pra pouco ingrediente líquido Mas bora ver o resultado E você vai colocar também Uma xícara de chocolate em pó Aqui na embalagem não tá dizendo Se é achocolatado Se é 50% Se é 100% Eu vou acrescentar 50% Porque pela quantidade de açúcar Eu acho que se você colocar um achocolatado Vai acabar ficando muito doce E muito enjoado Colocou o chocolate Você vai acrescentar 3 colheres de sopa De manteiga ou de margarina Não tem escrito isso na embalagem Mas vai aí uma dica Se você for acrescentar manteiga Coloque uma sem sal Se for margarina Pode ser com sal Ah Nando, por que a manteiga tem que ser sem sal? Porque a manteiga com sal Tem um sabor muito forte E a sua calda pode ficar Pode acabar ficando com gostinho de manteiga Isso não vai ser legal Acrescentou Você vai dar uma misturada E vai ligar o fogo médio E vai ficar mexendo Até a calda ficar espessa Tem escrito isso aqui na embalagem Eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto Aqui qual é o ponto da calda Você vê que reduziu a calda E ela ficou espessa Ela engrossou Gente, olha aqui a textura dela A consistência Aí você desliga o fogo E continua mexendo Lembre que o fundo da panela tá quente E se você desligar o fogo E parar e sair Vai queimar Continua mexendo Aqui, agora que ela parou de ferver Olha como ela ficou a consistência Vou mostrar pra vocês E ela ficou uma calda bem bonita Bem escura E ela fica tipo uma cola A consistência dela aqui na panela Olha quando passa a espátula no fundo Como fica Fica parecendo um petróleo Ai meu Deus A nossa calda de chocolate ficou bonitona Ficou espessa Gente, eu acho muito engraçado essa palavra espessa A calda ficou foi grossa Aqui ó, calda bem grossinha Maravilhosa Vamos desenformar o bolo E uma coisa, eu tava olhando aqui A imagem Parece que eles colocaram a calda de chocolate Com o bolo na forma Mas eu não vou fazer isso Porque eu quero ver desenformando Quero ver esse bolo saindo dessa forma Bora lá desenformar Vou virar aqui na minha mão Meu Deus do céu Será? Será que vai? Será? Ai meu Deus Tá saindo Olha, olha Tá saindo Saiu Olha que bolo mais bonito Meu Deus do céu Tá bem fofinho Ai, quebrou um pedacinho aqui no cantinho Mas nem Bota pra trás Não vou falar sobre ele agora Sobre o sabor Foi o instinto Meti na boca Olha aqui ó Agora vamos colocar essa calda espessa Maravilhosa Em cima do bolo Tá filmando? Tá tudo filmando? Tá Olha pra isso, gente Olha pra isso Meu Deus do céu E agora bora pro veredito O Nando vai provar Esse bolo de cenoura Com massa pronta E eu vou contar pra vocês O que eu achei O sabor, textura A aparência Já me conquistou Mas bora saber do sabor, né? Meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Porque eu amei fazer Eu amei muito Foi muito legal pra mim E eu espero que tenha sido pra você também Não só pra você aprender Sobre a massa de bolo de cenoura Pronta Que me surpreendeu muito Não vou mentir Porque eu já comi um pedaço E eu vou contar pra vocês O que eu achei E se tiver alguma marca Que você queira que o Nando prove Pra ver se é bom Ou se não é bom Não só de bolo Mas qualquer outra coisa Tipo Eu lembro que eu vi no mercado Purê de batata em pó Eu fiquei até com vontade Eu fiquei até com vontade de comprar Pra ver como é Enfim Comenta aí embaixo O que você quer que eu prove Aqui no canal Eu vou dar mais uma mordida aqui Pra ter certeza Do sabor De tudo que eu senti Meu Deus Ele tá bem fofinho Tá esfarelando na verdade Olha pra isso Muito bom Vou falar aqui pra vocês A aparência Como vocês podem ver Ficou idêntico ao da foto Ficou muito perfeito Ou seja Aqui não é propaganda enganosa Essa imagem Realmente O bolo é assim Ele fica nessa cor Apesar de pó ser branco No começo Não sei se vocês lembram Mas eu mostrei Ele era bem branquinho Minha boca tá enchendo de saliva Aqui De vontade de comer O bolo é extremamente fofinho Eu me surpreendi também Bastante com o recheio Porque é diferente Do recheio que eu faço E ficou super legal Ficou super gostoso Não ficou enjoativo A massa A quantidade de açúcar Tá perfeito Eu não colocaria nem mais nem menos Em relação a cenoura Tá com cheiro de bolo de cenoura Tá com gosto de bolo de cenoura Se eu chegasse na sua casa E você me desse um pedaço de bolo Desse daqui Eu jamais ia dizer Que é massa de bolo pronta Tá perfeito Inclusive eu ia pedir pra repetir E lembrando que eu não estou Sendo patrocinado Adoraria tá chegando aqui Falando Gente Comprem É ótimo E tá ganhando dinheiro Mas eu não tô ganhando dinheiro Por isso não Meu Deus do céu O menino não sabe nem comer um bolo Meu Deus E eu espero que vocês tenham gostado Beijinho na pontinha do nariz Tchau Até o próximo episódio E inclusive eu vou fazer aqui no canal Como eu falei pra vocês A massa de bolo Maratá de coco E meu Deus Cadê? Aqui A sarandi A sarandi de limão Depois eu vou contar pra vocês O que eu achei Tá bom? Então se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder as próximas receitas E fui E eu vou continuar com ele Uma dica aqui rapidinho Que vocês vão precisar Na hora de lavar a panela Coloca um pouco de água E leva pro fogo Porque essa calda Quando endurece na panela Meu Deus do céu Tchau, viu? Tchau, viu? E aí